Comunidade Marengo Baixo Localização de torpecentes Subcomandante, aparentemente o que tem aí? K9 Aparentemente K9 K9, K9, K9 Cocaína Torpecentes localizados A equipe veio na comunidade Checar roubo de carga Aqui no chão, caixas Localização de torpecentes Deixa eu dar uma olhada Deixa eu sober a torre aqui Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Correio Material Produto do roubo Localizado Em uma ocorrência Em uma ocorrência Carga recuperada e drogas localizadas Comunidade Marengo Baixo Mais uma arma retirada das ruas É o armamento localizado Logo que efetuaram a fuga Tem a numeração Vai ser possível identificar O proprietário pela delegacia Um revólver calibre 32 Municiado Com seis cartuchos íntegros A guarda civil Em uma ação Recuperou equipamentos De roubo de carga Armamento com munição E entorpecentes Abandonado por traficante Celular É um Samsung Galaxy Um A3 Samsung Galaxy A3 Carregador Celular novinho Novinho A equipe Se deparou com o indivíduo Na prática do tráfico de drogas Correu e arremessou a bolsa Sentido Rio Sentido Rio Aqui fomos verificar Atrás da casa Onde que ele tinha localizado Aí foi observado Várias caixas vazias Do mercado livre Aqui ó E quando eles visualizaram A equipe aqui do lado de fora Dentro da casa Material recuperado Força azul Produtos diversos né Sim Macaco hidráulico Aspirador de pó É um celular Galaxy A3 Perfumes GCM Em ação aqui pelo bairro Do Marengo Localizada Carga Produto de roubo Tá Através da Ação da GCM Um dos indivíduos Ele Dispensou diversos Entorpecentes Também no local Bastante entorpecente Os indivíduos Acreditavam Que iriam realizar Um churrasco Montando a churrasqueira Pra comemorar o roubo Porém com a ação da guarda Molhou a intenção deles Dois Produtos de roubo Obrigado.